E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um painel de otimização. Esse painel de otimização, ele é bem forte, ele vai mexer em coisas do Windows que nem vocês sabiam que existia. Então esse painel aqui é um dos melhores que vocês vão ver. O painel, ele foi feito pela minha equipe do Discord, que caso você não saiba, é a melhor equipe de otimização do Brasil. Eu tô trazendo esse painel como um especial de ano novo. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo no ano novo, feliz ano novo! E que esse próximo ano seja incrível pra todo mundo. Lembrando que eu tô com a meta de bater 10 mil inscritos ainda esse ano. Até o momento eu não sei se eu bati, mas eu espero que eu dê certo. Caso não dê certo, uma hora a gente chega lá. Mas enfim, se você quer me ajudar, deixa o like aí no canal, se inscreve no canal. Tamo junto e bora pro vídeo! É importante lembrar pra vocês verem o vídeo inteiro certinho, pra vocês não perderem nada importante. Porque nesse vídeo vai ter alguns avisos importantes sobre o painel. Então vejam ele certinho pra não perder nada. Antes de vocês fazerem qualquer modificação, criem um ponto de restauração. Pra criar um ponto de restauração, é só vir no menu iniciar e pesquisar ponto, que já aparece. E aí vocês dão um enter. E aí feito isso, é só vir aqui em criar. E aqui vocês escolhem um nome pra colocar. E aí é só clicar em criar, e aí vai começar a carregar. E aí feita a otimização certinho, e se por algum caso vocês não gostaram de alguma coisa, é só vir aqui em restauração do sistema. E aí vem aqui em escolher outro ponto de restauração. E aí dá outro avançar. E aí ele vai tá bem aqui em cima certinho. E aí vocês escolhem ele e cliquem em avançar. E aí daqui pra frente é bem simples que vocês conseguem fazer o resto sozinho. Bom galera, eu vou pedir que vocês vão aí no link da descrição. E entrem na minha comunidade do Discord, pra vocês estarem baixando o painel. Assim que vocês entrarem no grupo, vocês vão se deparar com essa tela aqui. Aí aqui vocês colocam as suas informações, a sua idade, seu gênero. Se vocês querem receber notificação ou não. E aí feito tudo isso, vai aparecer todas essas abas aqui do lado. Aí tem um chat principal pra vocês conversarem aqui embaixo e tudo mais. Mas pra vocês baixarem, é só vir aqui em especial de ano novo. E aí vai tá bem aqui o comunicado do painel de ano novo. Pra vocês baixarem, é só vir aqui nessa parte azul e clicar nesse hyperlink. E aí vai pedir pra abrir o Mediafire. E aí vocês vêm aqui em visitar site. Abrindo o Mediafire, pra vocês baixarem, é só vir aqui em download. E aí vai começar a baixar. Assim que vocês baixarem o painel, é só clicar nele com o botão direito e extrair ele. Pra extrair, ele vai pedir uma senha. E a senha é iGust2024. E aí colocando a senha, vocês dão um ok. E aí pronto, vai aparecer aqui o instalador do iGust Optimizer. E aí você executa ele. E é nessa parte que vocês vão escolher onde vocês querem instalar o iGust Optimizer. No meu caso, eu vou deixar aqui no descolocar o C mesmo. E vou dar um avançar. Eu vou escolher aqui pra criar um atalho na área de trabalho. E vou dar outro avançar. E aí eu vou clicar em instalar. E instalando o iGust Optimizer, ele tá com esse ícone aqui. Sempre que vocês forem abrir ele, executa ele como administrador pra ele fazer tudo certinho. Então clica nele com o botão direito e vem aqui em executar como administrador. Assim que vocês abrirem o iGust Optimizer, ele vai abrir aqui o navegador. E vai abrir aqui um vídeo meu de outro especial, que foi o especial de Natal. E também vai abrir aqui o meu Discord. Caso vocês queiram fazer essa outra otimização aqui, também vocês podem fazer. A tela do painel tá assim. Quem fez o design foi o meu designer da minha equipe, o William. Ficou muito bonito inclusive. Mas enfim, pra vocês otimizarem, é só clicar aqui embaixo em otimizar. Que aí vai começar a abrir aqui os comandos. O painel, ele otimiza a configuração do seu computador, ele desabilita coisas inúteis. Ele limpa a cache de vários programas. E também desabilita vários serviços do seu Windows, que são completamente inúteis. Então eu recomendo vocês usarem esse painel. Aparecendo alguma mensagem na sede de otimização finalizada, é só clicar em OK. E aí vocês esperam que o resto terminar. Pode ser que demore um pouquinho, tá? Cerca de uns 5 minutos. E dependendo do computador, pode ser que vá até 10 minutos. Fiquem de olho aqui no CMD, porque às vezes ele pode pedir algum tipo de permissão. Mas aí, é só vocês clicar na tecla S de sim no teclado e dar um Enter. Bom, no vídeo eu esqueci de falar uma coisa também, que essa otimização, ela desabilita acessórios do seu Windows, como o Paint, a calculadora e também os jogos do Windows. Então essa otimização, ela é uma otimização bem forte. Ela faz uma geral aí no seu Windows e realmente funciona. Mas caso vocês não gostem de alguma coisa, é só usar o ponto de restauração. Então essa otimização, ela se encaixa muito melhor pra quem só usa o seu computador pra jogar ou então pra ver algum filme ou algo do tipo. E pra quem não se importa do Windows tá feio ou não, só se importa de tá com um desempenho melhor. Que também é no meu caso, eu não me importo muito com isso. Uma outra coisa que ele faz também, é que como ele limpa muita coisa, ele limpa também o seu plano de energia. Então vocês vão lá no plano de energia do seu computador e colocam no máximo. E aí vocês iniciam o computador e testam pra ver se tá boa a otimização. Pode ser que a barra de tarefa às vezes pode sumir ou então acontecer alguma coisa do tipo. Isso é normal, tá? É porque ele tá desabilitando algumas coisas. Então, então é normal mesmo sumir. Mas aí logo em seguida ela sempre volta. Terminando a otimização, vai aparecer essa mensagem aqui e aí vocês dão um OK. E aí vai ter essa outra mensagem aqui também, dizendo obrigado pela preferência e feliz ano novo. Então essa aqui foi a parte do painel e aí vocês dão um OK. E aí feito isso, já usamos o painel e otimizamos o computador. Vale ressaltar que ele também desativa o print screen do seu computador. Mas aí vocês podem usar um aplicativo chamado Light Shot, que ele é bem mais leve do que o próprio print screen do computador. Pra baixar ele é só vir aqui em instalar e aí vocês instalam ele normalmente. E instalando ele, ele vai aparecer aqui em aplicativo de segundo plano. E aí vocês podem criar um atalho pra usar ele, que é só clicar nele com o botão direito e vir aqui em opções e vir aqui em teclas de atalho. E aqui vocês escolhem. No meu caso é o Ctrl P pra tá usando ele. Então se eu der um Ctrl P vai aparecer aqui a tela pra tirar print. Então lembrando que ele é bem mais leve do que o print screen do computador. Outra coisa pra falar pra vocês também é que os ícones, as miniaturas das imagens e dos vídeos vão sumir porque elas também consomem um pouco de processamentos aí do seu computador. Mas é normal. E isso aqui não me incomoda porque eu conheço o que é cada coisa aqui só pelos nomes. Então isso aqui não me incomoda. Como ele mexe em muitos serviços e desabilita bastante serviços, ele também desabilita o serviço do ponto de restauração. Então se vocês forem tentar usar e der algum erro, é por causa disso. Mas é bem simples de arrumar, é só ligar ele de volta. Pode ser que dê esse erro aqui ó, caso vocês tentam executar o ponto de restauração. É normal. É porque ele simplesmente só desabilitou o serviço. Pra arrumar é bem simples. É só vocês virem aqui na barra de tarefas e virem aqui em engenharia ensinador de tarefas. E aí feito isso, é só virem aqui em serviços e virem aqui em cima em abrir serviços. E aqui tá todos os serviços do seu computador. Clica aqui em qualquer um e clica na tecla C. E aí vocês vão descer um pouquinho até chegar nessa parte aqui. Até chegar nessa parte aqui de cópia de sombra de volume. E aí vocês clica duas vezes nela. E vem aqui em desativado e deixa em automático. E dá um aplicar. E aí vem aqui em iniciar. E aí é só esperar carregar e dá um ok. E aí fecha. E aí iniciando o serviço, ele já voltou ao normal. É só vem aqui no menu iniciar e pesquisar ponto. E tentar executar que ele já tá aqui funcionando perfeitamente. E aí é só vocês virem aqui em restauração do sistema. E aí é que vocês escolhem o seu ponto de restauração. Enfim, isso aqui é só pra arrumar uma coisa aí. Pra caso quem queira arrumar isso, né. Agora no final do vídeo vocês vão ficar com a gameplay aí minha de Roblox. Só pra vocês verem mesmo que tá rodando liso. E que tá tranquilo de jogar e tudo mais. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu te ajudei, deixa o like aí no canal. Se inscreve no canal. Esse painel deu um puta trampo pra minha equipe. Então ajuda a gente aí. Deixa o like aí no canal. E se inscreve. Pra eu tá conseguindo pagar minha equipe, né. Enfim, tamo junto. E até o próximo vídeo. Bom, eu tentei entrar na minha Realty Games. Mas aparentemente eu fui banido por um tempo. Só porque eu sem querer quentei demais de cinco partidas. Bom, eu tô aqui no Roblox. Esse joguinho aqui é bem legal. Mas é bem legal. Esse joguinho aqui é bem legal e é bem fácil de ganhar. Então não passo muita raba nesse jogo. Calma, calma. Uma hora vai. Atenção. Esse vídeo foi cortado por motivos óbvios de xingamentos e cancelamentos da internet. Ministério do Cancelamento adverte. Eu não sei se... Meu Deus. Que susto. Na minha época esse jogo aqui era mais fácil. Não, mas a minha meta é pelo menos matar uma pessoa aqui. Só uma. Só uma só. Você nunca vai fazer isso. Você não é bom enough. Tem milhões de outras pessoas com a mesma coisa. Você realmente acha que você é diferente? Você deve estar brincando. Você acha que você vai pegar isso? Mas você não entende. É impossível. Não é provável. Você é responsável. Tão muitos obstáculos. Você tem que parar. Você tem que tomar isso. Você não pode ser um pro. Não é o tempo mais. Quem é você que me diz o que fazer? Eu não me engano se você diz que eu não me engano. Eu vou fazer meu movimento. Eu vou fazer isso logo. E eu vou fazer isso porque é o que eu quero fazer. Porque todas essas opiniões e todas essas posições. Eles estão em milhões de milhares. Eles estão em sua visão. E eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso.